30 minutos, a saída será do time do Grêmio, vamos embora, vai jogando o Grêmio pelo meio, trabalhando China, aperta a marcação Edmar, vai lá Luiz Carlos tentando na frente ouvir a falta. Saiu o capitão Deleon, passamento cumprido, buscando Paulo César, ganhou o lateral, gostou Luiz Carlos, a bola saiu, adianta-se Bigu, Bigu, Guto, Moser e Adalberto, essa defesa do Flamengo todos os jogadores tem 20 anos. Olha Luiz Carlos, enfiada, buscando o Tarcisa. Vai lá saindo o Fidjol, quando a bola foi devolvida pelo Adilho ali com algum perigo. Aí o goleiro, o Fidjol, vai tranquilamente. E a torcida do Grêmio foi instruída por vários diretores de torcida, para toda vez que o Flamengo tivesse a posse da bola, ela fizesse pressão em cima do time do Flamengo, para enervar os jogadores cariocas. Caio Deleon. Passamento cumprido, achando bem o Caio, pela esquerda, vai em cima do Bigu, já passou no Bigu, agora brecou bem. Voltou com Caio, trabalhando Caio. Chegou apertado pelo Bebeto, a falta do Bebeto. É na quina da área, setor esquerdo de ataque do Grêmio. Prepara-se o Renato para cobrar. E o Baidec vai para dentro da grande área. Foi lá para o segundo poste o Baidec. Bigu, juntamente com o Tita, acertando a posição da barreira. Aí o Renato para levantar. Ele tem do lado dele o Paulo César. Aí no Renato. Rodou com o Paulo César. Foi pelo chão, sobrou. Bem ali Andrade, tirou. Bigu, Tita. Vai trabalhando Tita. Edmar pela direita. E aí a pressão do Grêmio, da torcida do Grêmio. A falta do Renato em cima do Edmar. 0 a 0 são os primeiros movimentos do jogo. 2 minutos e 30. Olha o Bigu. Entrando na frente, chegou Luiz Carlos. Aí o Tita. Na proteção, Luiz Carlos. Teleon, chamando o goleiro João Marcos. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Tentativa com o Osvaldo. Chegou o corte do Adalberto. Com falta. Aí o Renato. A direita é o Osvaldo. Lateral é do Grêmio. Outra vez do Renato. Chegou o Adalberto. Jogando com a bandagem. Ou a tira que amarra ali. Daqui não está dando para ver. Ele tem uma proteção no joelho esquerdo. Ele sofreu uma queda no treinamento de ontem. Feriu o joelho. E está com a proteção. O Edmar não passou na marcação do China. Se manda o China. Caio. Agora vem o Tarcísio brigando pela posse da bola. Valeu o lance. Adílio deixando com o Bebeto. Ganhou o Bebeto. Com o Edmar. Deixa a marcação o Grêmio. Aí o Edmar trabalhando com o Bigô. Olha o Andrade. Outra vez para o Edmar. Tocando o bola ao Flamengo. Tentou com o Adílio. Chegou na proteção ali o Osvaldo. Brigou. A sobra do Tarcísio. Contou com o Osvaldo. Muito embolado o jogo nesse começo. Agora sim. Tranquiliza Deleon. Virou com o Baideque. Deleon. Tentou o lançamento cumprido para a subida do Raul. Vai o lateral direito do Grêmio. Trabalhando com o Renato. Raul passou. Fechou o Tarcísio. Fechou também com ele o Caio. Aí o Renato. Chegou junto lá. Mandando para fora. Ajudando na marcação o João Paulo. É corner do lado direito. Vai o Tarcísio na cobrança. Agora o Deleon na área. O Baideque ficou. Olha o lançamento. Subiu o China. Tirou o Bigu no bate e rebate. Olha a sobra. Bateu o Renato de perna esquerda. Agora a batida. Gol. Gol. Do Grêmio. Osvaldo aos 5 minutos e 34. No bate e rebate. A bola sobrou no rebate do lado direito. Osvaldo pegou. Veja aí no repeteco. E mandou uma bomba para o fundo do gol. Fazendo 1 a 0 para a equipe do Grêmio aqui no Olímpico. E o Tita pede aos jogadores do Flamengo. Agora muita calma. Fez sinal com a mão. Pedindo principalmente aos zagueiros. Que tenham calma. Que não se apavorem com esse gol do Grêmio. E você viu de novo em outro ângulo. Primeiro gol do Grêmio. Marcado aos 5 minutos e 32. E apenas lembrando que o Osvaldo foi o goleador do Grêmio na Libertadores do ano passado. Com 6 gols. O goleador do Flamengo nessa Libertadores é o Edmar com 7 gols. Vem lá o Flamengo tentando. Levantando a Dalberto. Veio na sobra da Ciso. Perdeu. Caiu. Voltou com o bigu. Levantou. Saiu o João Marcos. A bola picou quase, quase. Traindo. E o Edmar foi no entrechoque com ele. Sentiu um pouco a perna. Vai jogando o Grêmio. Leleon. Chamou a presença lá do Caio. Chegou. Foi envolvido a Dalberto. Renato. Penetrando. Renato. Atenção. Chegou a Dalberto e voltou. Até o goleiro Fidiol. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Flamengo sai jogando pelo lado esquerdo. Flamengo está com 10 jogadores em campo. O Edmar está sendo atendido fora do gramado. Está sentindo o joelho esquerdo. O lance anterior com o João Marcos. Saiu o Adílio. Trabalhando o Adílio. Virou lá para o lado esquerdo. Tentou a penetração e conseguiu o Tita. Passou o João Paulo. Foi para o fundo. Atravessou a jogada. A bola passou no Bebeto. Com muito perigo. Não deu para tocar. Voltou com o Adílio. Costou com o Bigu. Bigu brigou pela posse da bola. Brigou com o Luiz Carlos. Ganhou o Luiz Carlos. Vai Tarcísio agora no contra-golpe. Puxando o Tarcísio. Vai em frente o Tarcísio. O Bigu faz a falta. É uma falta na intermediária do time do Flamengo. Setor esquerdo de ataque do Grêmio. Quando atingimos a 8 minutos e 15 do primeiro tempo. É o velho Tarcísio, né? Com a força de garoto. 34 anos, 10 anos de Grêmio. Renato tentando. A bola bateu por último nele. Segundo o juiz. Depois de bater em Bigu. Edmar pede autorização para voltar ao gramado. Mas faz um sinal para o médico. Dizendo que vai fazer uma tentativa. Para ver se dá para continuar. Sai jogando o Guto. O Moser. Moser procurando alguém. O Tita partiu. Ele tentou o lançamento na frente. Bateu em João Paulo. O gol estava impedido. Agora o Renato subiu. A bandeira amarela do Romualdo Arp e Filho. E o Marcos Vinícius vai para o aquecimento. Para entrar daqui a pouquinho. No time do Flamengo. É, mancando muito o Edmar. Olha o Andrade. Renato foi em cima. Moser. Uma boa... Tomada ali em cima do jogador Renato. E o pessoal do Flamengo foi reclamando um toque do Renato. 1 a 0 o Grêmio. Gol de Oswaldo. Adianta-se o Bigô. Moser. Levantamento de Moser. Buscando Adilio e João Paulo. Saiu o Raul. Tocou. Vai o Caio pela direita. Puxando o contra-golpe. O Renato está pelo meio. Passou. Pedindo lá na frente o Oswaldo. E houve a falta do João Paulo. Adianta-se o Baidec. João Paulo está reclamando do juiz. Luiz Carlos Félix. Não gostou da marcação. Está sendo severamente advertido agora. A outra tocou curtinha com o Renato. Oswaldo partiu pela direita. Olha a penetração do Caio. Voltou. Um Oswaldo. Tentou o levantamento. Buscando o Tarcísio. A bola correu muito. Luiz Carlos vai lá para tentar evitar a saída. Conseguiu. Ainda Luiz Carlos. Fez o levantamento. Foi no lance. Caio. Tirou o Guto. Tocando o Bebeto. Edmar. Sem condições. Acabou recebendo a falta do Luiz Carlos. Está sentindo muito o Edmar. Veja aí. Vamos com 10h42. Corte agora do Paulo César. Na frente para o Tita. Toque do Andrade. Adílio. Bebeto lá no meio. Tita. Adílio. Tentou na esquerda com o João Paulo. Passando a Dalberto. Ainda o João Paulo levantou. Buscou a penetração do Tita. Bateu. Gol. do Flamengo do Flamengo. Penetração de João Paulo pela esquerda. Veja aí no replay. Ele levantou o Tita. Entrou pela meia. Bateu de primeira no canto esquerdo do goleiro João Marcos. Fazendo um a um agora no Olímpico. Outra vez aí o replay para você conferir. O belo gol do Tita empatando o jogo num momento importante aqui no Olímpico. Aí saiu outra vez o time do Grêmio. O Tita vem voltando. O autor do gol. E quem diria o Tita que foi o principal jogador do Grêmio na conquista do Campeonato Sul-Americano do ano passado. Aí o time do Grêmio. Trabalhando China. Aú. Virou a jogada com Luiz Carlos. Era para Paulo César. Lateral é do Flamengo com o Bigu. Ano passado também à noite aqui no Estádio Olímpico. Também pela Libertadores. Grêmio e Flamengo empataram em um gol. Baltazar marcou para o Flamengo. Deleuam para o Grêmio. E Joel pedindo calma. E a demora na substituição do Edmar é por causa. Em razão do frio, o aquecimento tem que ser muito bem feito. Para que o jogador Marcos Vinicius não corra o risco de uma contusão aí em campo. Agora vai o Tita outra vez. China foi com ele. Baidec também. Ele trabalhou do lado com o Andrade. Olha o Bebeto. Virou na direita com o Edmar. Que está fazendo mais número do que realmente podendo jogar. Andrade. Chegou Deleon. Voltou com Adílio. Aí o Bebeto na sobra. Chocou o Edmar. Para o Adílio. Foi o Andrade. Ganhou o Renato. Vai na força, Renato. Tirou o Bigu. A bola passou. Chegou no Tita. Mas houve uma falta. O lance anterior. A falta do Guto. E foi chamado a atenção. Estamos com 13 minutos e 30 do primeiro tempo. Um gol de Osvaldo para o Grêmio. Um gol de Tita para o Flamengo. Aí Luiz Carlos. Atenção, atenção. Trabalhando o Tarcísio. Abriu para o Renato. Levanta o Renato. Chegou o Bigu no lance. É agora Tita. Andrade. Levantamento na direita para o João Paulo. Deslocado. Aí o João Paulo em cima do Deleon. Entrando o Bebeto. Ele voltou atrás com o Edmar. Mesmo sem muita condição, Edmar limpou o lance. Bigu. Renato vai lá brigando. Tirou o Baideck. Subindo agora Raul. Pagada bem pela direita. Tarcísio entrando pelo meio. Vai tentando Caio. Pegou tirando o Andrade de qualquer maneira. A obra do China um pouco mais atrás. Volta a chover aqui no estádio olímpico. O que deve piorar ainda mais o estado do gramado. O toque na frente buscando a penetração de Raul. Nada feito. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. O Flamengo está jogando com Moser e Fidjol. Aí o Fidjol. Luiz Carlos Félix mandou voltar. Agora vai chamar a atenção do Fidjol. E o Moser mostra para ele agora que a bola está um pouco vazia. Muito azar, né, Edmar? Logo no início do jogo, essa contusão. Brincadeira. O povo cheguei para conferir o rebote do João Marcos. Ele caiu sobre o joelho e torceu. Já está no gramado o Marcos Vinícius. E depois de conferir a bola, Luiz Carlos Félix vai ordenar a Fidjol a reposição. Quando atingimos a 15 minutos e 40 do primeiro tempo. Um a um, Flamengo e Grêmio. Oswaldo para o Grêmio e Tita para o Flamengo. Tirando o Raul. Aí no lance o Caio. Renato. Saiu o Moser. Tentativa agora de contra-golpe. Vai Marcos Vinícius. Em cima dele o Baidek passando o João Paulo. Ainda o Marcos Vinícius. Tocou um pouco mais atrás. O Tita estava impedido agora o João Paulo. China. Levantou para o Renato na velocidade. Adalberto acompanhando. E a proteção do Moser. Saiu o Moser. Guto. Tarsísio ameaçou o Fidjol. Acabou pegando e vai devolver. Subiu o Paulo César. Veio o Bigu. Ganhando o rebote. Tem o Bebeto do lado. O Marcos Vinícius na frente. Está impedido o Marcos Vinícius. Marcou José Roberto Rai. Que é a bandeira vermelha desse jogo. Luiz Carlos. De Leon. Veio de trás. Marcos Vinícius. Deu ladrão. O João Guto. Passou no Bigu. Ficou com a Dílio. Agora Andrade. E acabou perdendo. Olha o Renato. Ela pediu. A bola foi muito comprida para o Renato. Quase, quase bobeou ali a defesa do Flamengo. Adalberto. João Paulo. Tocou errado outra vez. Lá brigou e tomou do Renato. Ele se desculpa ali do Renato. Raul bateu o lateral até Baidec. Osvaldo, o autor do gol. Chegou bem Môzer. Tita. João Paulo. Môzer se manda, hein? Bebeto. Prendendo o Bebeto. Olhou e virou a jogada com o Bigu. Vem pela direita o Bigu. Marcos Vinícius está pela ponta direita. Ele trabalha com o Bigu. Vai em cima dele o Tarcísio. Virada de jogo até Tita. Aí o capitão do Flamengo. Penetrando o Bebeto. A bola não passou no China. Aí com o Luiz Carlos. Tarcísio. Aí o Bigu. Aí o bem. Aí o bonito lance o Bigu. Trabalhou com o Marcos Vinícius. Toca o jogo o Flamengo. Adilho. Livrou-se do Luiz Carlos. Tentou com o Bebeto. Chegou o Baidec perdeu. E de qualquer maneira agora o Luiz Carlos. A bola subiu lá com o Renato. Tenta ajeitar o Renato. Aí Raul. Renato. Levando o Renato. Acabou recebendo a falta. A intermediária no setor direito. Outra falta do João Paulo em cima do Renato. A intermediária ajeita o Renato. E pelo jeito e pela distância. Ele vai tentar direto. O campo está úmido. Bola molhada. Mas no voo do Flamengo tem o Filhol. A barreira está um pouco na frente da linha da grande área. Olha aí a posição da parede. Ah não, Renato. Levantou. Buscou a penetração de Oswaldo. Não deu. Chegou tocando o Paulo César. Saiu o Flamengo agora no contra-golpe. Bebeto deixando com o Bigô. Recebeu uma falta do Deleu. Na passagem valeu o lance. Flamengo na vantagem. Era para o Marcos Vinícius contra Baideck. A sobra do China um pouco mais atrás. João Paulo. Boa jogada. Trabalhando com Adilho. Na frente outra vez para o João Paulo. Chegou Raul. Voltou com Baideck. E de longe volta até João Marcos. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Dois Carlos trabalhando lá pela direita. Entrando Caio pelo meio. Tarcísio também. Ele levantou na chegada ali do Baideck. Foi lá dentro. Agora está aberta a defesa. O China fica no lugar do Baideck. O Flamengo vem tentando sair. Andrade tocou. João Paulo. Virou bem o jogo com o Bigô. Vai pintar aí no seu vídeo. Aí o Bigô. Voltou com o Moser. Deixou passar. Vai até no fim de aula. 20 minutos e 30. Primeiro tempo. Grêmio um gol. De Oswaldo. O Flamengo um gol também de Tita. Toque do João Paulo. Vai o Marcos Vinícius. Chocou o Baideck com ele na briga. Aí o Marcos Vinícius. Baideck deu de medo. Chega pra lá. Também é covadia, né? O tamanho do Baideck. O tamanho do Marcos Vinícius. É o Baideck. É um guarda-roupa de casal de porta aberta, viu? É o Baideck, um metro e oitenta e sete. Pé quarenta e quatro. Ave Maria. É lá a falta. São Paulo na cobrança. Olha o levantamento. Tentando a bola chegar até o Marcos Vinícius. Só a força de defesa do Grêmio. Agora o Guto. Devolveu. Mas a sobra é do Raul. O Renato vai pra direita pedindo o jogo. Atrás dele o Adalberto. Ficou na saudade. Vai o Renato. Ainda o Renato. Chegou o Adalberto e tocou pra trás. Ela chegando até o Filho. Com relação a transferência de Renato para o futebol italiano, a situação é a seguinte. O Milan ofereceu um milhão e quinhentos mil dólares. Aproximadamente três bilhões de cruzeiros. O Grêmio recusou. Vem trabalhando o Flamengo. Marcos Vinícius com Tita. Chegou o Baideck e brecou bem. Vai jogando o Baideck. China. Trabalha bem o China. Acabou se enrolando ali com o Marcos Vinícius. O João Paulo ficou com a sobra, agora com o Adírio. Tem o Andrade do lado e tem o Bigu aparecendo aqui na direita. Com boa presença no jogo até agora o Bigu. Olha o levantamento buscando o Tita. E o calcanhar tocou até João Paulo. A marcação em cima dele é do Raul. Ele vai encarar o Raul agora e tem o Baideck também. Um na marcação, outro na proteção. Tita. Lá do jogo, até o Adalberto. Trabalhando no meio. Outra vez o Adalberto. O China tocou, mas a bola ainda é do Flamengo. Olha a penetração. O Flamengo com... O Adírio levantando, tentando a penetração também. Ali pelo meio do Marcos Vinícius. Renato tentando puxar o contra-golpe. Virou o jogo todinho. Tarcísio e Luiz Carlos. Passou Luiz Carlos e ficou o Bigu. Agora vai em cima do Guto. Pro Renato. Tem o Tarcísio. Fechou. Tem o Tarcísio. Fechando as ordens pela direita. A bola passou. Subiu. Gol do Grêmio. Caiu. Aos 23 minutos e 30. A bola foi levantada muito bem pelo Tarcísio. Veja aí no repeteco. Ele cobriu o goleiro o Fidhol. Caio entrou junto com o Oswaldo. Veja aí outra vez. Bateu a cabeça na bola e mandou para o fundo do gol. Fazendo o Grêmio 2 a 1 aqui no Olímpico. Aí saiu outra vez o Flamengo. Ano passado o Caio marcou 3 gols na Libertadores. Um deles na partida do título contra o Penharol. Que o Grêmio venceu de 2 a 1. E agora a torcida do Grêmio fica mais à vontade. Estava com aquele gol de empate do Tita atravessado. E a torcida também está descontente. Porque o Grêmio não escreveu o centro-avante César para a Libertadores. Olha o Marcos Vinícius tentando na frente. Tirou o China. Puxando o contra-golpe. Tentando lá na frente. O Caio, o autor do gol. A bola é do Flamengo. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Flamengo tem uma falta pela ponta esquerda. João Paulo tentando rapidinho na frente. Na penetração do Adírio. Saiu o goleiro João Marcos e se protegeu. Porque se solta a bola com esse campo molhado poderia complicar. Agora Luiz Carlos. Passando bem o Oswaldo. Um bom trabalho com Luiz Carlos. Entrando o Caio. Ainda o Oswaldo entrou. Bateu com força o Oswaldo. A bola subiu. O Pijol olhou. Mas foi uma bola muito perigosa do número 8 do Grêmio Oswaldo. E aqui no túnel do Flamengo o técnico Zagallo observa que o Adírio não está dando a devida cobertura ao Bigu. Pela orientação do técnico o Adírio é que deveria ajudar o Bigu ali na lateral direita. Quem tem ficado mais do lado de cá é o Andrade. Olha o Oswaldo. Vai jogando o time do Flamengo com o Adalberto. João Paulo a sobra ficou com o Renato. O Renato que voltou bem. Vai em cima. Ganhou. Levou. Pegou o Mozart. Muita categoria. Parou. Vai jogando o Mozart. Agora a falta em cima do Bebeto. Valeu o lance na lei da vantagem. João Paulo. Trabalhando o Tito a Bebeto. Vai lá Bebeto. Encarou bem o China. Ainda o Bebeto. Livrou-se bem do Oswaldo também. Mais atrás. Andrade. Vai tentando o Tito. Ainda o Tito. Não passou no Baidá. Sai com o Raul. Estava pelo meio com o Tarciso. Veio o Mozart. A bola foi muito forte para o Bebeto. Ainda com relação à permanência de Renato no Grêmio. Para ficar aqui no Clube Gaúcho. Renato vai receber mais 30 milhões. E vai dobrar o salário de 5 para 10 milhões de cruzeiros. O Grêmio sai jogando com o Baidec. Atingimos a 27 minutos. 2 a 1 para o Grêmio no Olímpico. É a Taça Libertadores no grupo 2 das semifinais. Oswaldo. Antô na frente. Bigu ficou com a sobra. Está jogando com o Guto. Adalberto. O amigo tenta sair. São Paulo. Tito e Marcos Vinicius. Mais por uma. Vinicius chegou. Baidec já deu. Chega para lá dele. Foi no mano a mano. Foi legal. O Baidec. Sai jogando o Deleon. Acabala o Deleon. Se mandando o Paulo César. Batinou o Bigu. A sobra do Paulo César. Fechou. Chegou junto. Foi lá. Guto e tocou para fora. Mas deu uma escorregada ali. O Bigu. Quase, quase o Paulo César foi lá dentro. Não fosse a presença muito boa do Guto. Veja aí no replay. A penetração do Paulo César. Olha o Tarcísio levantando. Viu na sobra. Tentando buscar o Luiz Carlos. Paulo César. Renato. Outra vez Paulo César. Fechando o Caio. Ele voltou com o Oswaldo. Era para bater de primeira. Não deu. Olha o Caio na frente. Voltou o Guto até o goleiro Fidjol. Está pressionando o time do Grêmio. Amigo sai. Partiu. João Paulo partiu. Impedido. Olimpíada das oitenta e quatro. Cobertura total na Globo. Grêmio jogando com o Luiz Carlos. Renato. Está solto o Raul lá na direita. Olha o Raul. Fechando. Recebendo do Luiz Carlos. Foi em cima dele. Ganhou o lance Adalberto. Acabou atirando para fora. Lateral é do Grêmio. Adianta-se o Raul. Vai para a cobrança. Estou com o Renato. Vai para o fundo o Renato. Ganhando bem. Ainda o Renato. Passou pela janela do Adalberto. Recebeu a pauta. O Grêmio explorando muito o lateral esquerdo do Adalberto. E vai para a cobrança o Raul. Adianta-se o Deleon. Está no segundo posto o Deleon. Renato. E Tarcísio dentro da grande área. O Caio um pouco mais do lado do segundo posto. O Deleon é o último. Grêmio dois a um. Vai Raul na cobrança. Ele levantou. Buscou Tarcísio. Quem subiu foi o Renato. Tocou para fora o Renato. Aí o Fidjol. Agora com praça para devolver. Sai com o Moser. Osvaldo e Caio fizeram os gols do Grêmio. E Tita fez o gol do Flamengo. Quando atingimos a 30 minutos e 45 do primeiro tempo. Andrade tocou. Jogou na fogueira. O Moser teve que sair lá de trás. Porque o Renato já vinha chegando. Ele levantou agora. Buscou o Tita pela esquerda. Fechando. Entrando para bater o Adilho. Chegou junto com ele. E Luiz Carlos tocou para fora. É corda. Do lado direito. João Paulo sai da esquerda. E vem para a cobrança. Moser vai para dentro da grande área. Bebeto e Tita. Ficam pelo Miolo. Adilho também vai. Marcos Vinícius. O Andrade fica atrás na proteção com o Bigu e o Adalberto. Olha a bola. O gol tirou Luiz Carlos. Caiu com o Bigu. Caiu o Bigu. Brigando com o Caio. Chegou Deleon. Bola saiu. E é do Flamengo. Aí o Bigu. Não to encostar. Adilho não deu. E joga com Marcos Vinícius. Acabou ajeitando no braço. No pique da bola. Ela traiu o Marcos Vinícius. Aí está o Godaleon. Capitão da equipe do Grêmio. E vence por 2 a 1 o Flamengo aqui no Estádio Olímpico. Oswaldo virou até Raul. Outra vez o Oswaldo. Levantou. Buscou o Tarcísio pelo meio. Caio vai enfiando também. Tirou o Moser. E o Bebeto. Tirou o Paulo César. Aí o comandrade. Aí o Paulo César. Bigu. Adilho. Voltou com o Moser. Apertado pelo Tarcísio. Até o Fidiol que sai rapidinho. O Adalberto lá pela esquerda. Entrando o Tito e pedindo. Marcos Vinícius vai pelo meio. O Bebeto pela meia. Chegou escolando bem Deleon. Prendeu. Saiu com categoria Deleon. Voltou com o João Marcos para tranquilizar tudo. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Aí o Grêmio. Renato um pouco mais atrás recebendo do Raul. Aí o Renato. Passou. Raul fechou. Adalberto foi com ele. Ele conseguiu bater. E acabou sendo falta. É uma falta perigosa. É uma falta perigosa pertinho da grande área. Veja aí. E quem fez a falta foi o João Paulo. E o Renato está pedindo. A torcida para incentivar o time. Para levar o time para frente. Baideck agora na área. Ficou Deleon. Olha lá o Renato na cobrança. No segundo poste. Ele bateu pelo chão. Bateu no Tita. Voltou com o China. Boa jogada agora do Bebeto. Entra a Moser. Está ganhando o Moser. Passou na janela do China. Foi seguro. O juiz marcou. Marcou o senhor Luiz Carlos Félix. Estamos com 34 minutos do primeiro tempo. Dois a um para o Grêmio no estádio Olímpico em Porto Alegre. Adilho. Virou e achou. Agora o Andrade. Soltou lá pela meia esquerda. João Paulo. Deu errado. Saiu Luiz Carlos Renato. Saindo. Trabalhando. Amigo recupera com o Andrade. Tem o Tita. Falta foi do Luiz Carlos. Tita ajeita. Ladilho vai para a área. Tem do lado dele o João Paulo. Ele fala para o João Paulo também para ir para dentro da grande área. Guto também foi. Ele levantou. Subiu. Deleon tirou. Bola alta fica fácil para a defesa do Grêmio. Já vem contra golpe. Tarciso. Aí o Caio pela esquerda. Tarciso virou bem o jogo. Trabalhou com o Osvaldo. Levantou o Renato. Agora para o Caio. Correu muito a bola. Mais do que ele. E o Renato pede ali desculpas ao Caio porque o passo não foi bom. Foi aplaudido pela torcida. Tirou o Baidek. Demoveu o Moza. A sobra o Osvaldo. Ao top do primeiro gol. China. Entrando o Raul. Olha lá o Raul. Levantou. Moza. Vai jogando o Moza. Cortou ali pelo meio. O China. Luiz Carlos trabalha com o Paulo César. O Grêmio se manda todo. Olha onde ele está. O Baidek está na roda grande. Aí Paulo César. Luiz Carlos tirou o bigô. Adilho. Adalberto. São Paulo abre bem o jogo lá pela esquerda. E se manda o Adalberto. Acabou recebendo na passagem a falta do lateral direito o Raul. O que percebeu que a jogada do João Paulo seria aquela. Acabou. E o jogo da roda. 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 É uma falta na intermediária. Ajeita mais uma vez o Tita. O Moza aí do lado dele. São Paulo. O pessoal do Grêmio sai da área para tirar os jogadores do Flamengo. A bola foi tocada apenas. Tita tentou de longe. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Vai jogando o Baidek. Até Deleon. Vamos com 37 minutos e 30 do primeiro tempo. Grêmio 2 a 1 no Flamengo aqui no Estádio Olímpico. Renato. Olha o lançamento comprido e bom para o Raul lá pela direita. Fechou. Tentou atrasar a jogada para a penetração do Luiz Carlos. Interrompeu bem o lance e sai jogando o Moza. Olha o Renato. Aí o Renato. Chegou agora brigando com ele e tomando o Adalberto. Tita. Obrigado. Bebeto. Tita pedindo. Estou sofrendo falta o Bebeto. Olha lá o Tita. Fala atravessada para o Adilho. Passou no meio das pernas do Adilho. Ele escorregou na hora. Saiu o Deleon. Saiu o Deleon. Hugo Deleon. Voltou até João Marcos. Está jogando com o Baidec. Deleon sai da direita. Da esquerda para a direita. Baidec tentou na frente e achou o Tarciso. China. Veio o Deleon agora. O do Bebeto. Trabalhou com Luiz Carlos. Tem Paulo César entrando. E o Renato também pela meia esquerda. Olha o Renato. Atravessou a jogada. A Mozart tirou. Voltou com o Renato. Ainda ele levantou. Por trás do gol do Fidhol. Mais outra vez. Levando o perigo. Infiltrando-se pela esquerda. O ponto à direita do Grêmio. O Renato. Veja aí de novo no replay. A penetração do Renato pela esquerda. E ele tentou a jogada. Do segundo gol do Caio. Mas a bola saiu por fora. Deleon. Com Marcos Vinicius. Olha o Bebeto. Chegou o Baidec. É uma diferença muito grande. É, o esquema do Frohler é o seguinte. São 11 dentro do campo e 3 fora. Os 3 de fora são 3 gandulas. Que a todo momento passam informações do técnico para o goleiro João Marcos. Olha o Andrade penetrando. Deixando o Contita. Chegou. Voltando o Baidec e jogando para fora. José Roberto Wright fez um sinal com a bandeira. Mas prevaleceu o corner. Veja aí no lance. Na repetição. Quando o Baidec tocou para fora. José Roberto Wright estava dando um impedimento. O torcedor do Grêmio não gostou muito. Mas vamos lá para o corner. Mozart dentro da grande área. A bola foi curta do João Paulo. Flamengo tem o lateral. Aos 40 minutos e 30. Flamengo perde de 2 a 1. Está no ataque. Com o Bigu tentando. Com o João Paulo. Para o Bigu. Virou China. Tarciso puxou o contra-golpe. Recebeu a falta. Valeu o lance. Vai o Caio. Agora ficou no meio de 4. Ficou sozinho. Mas sai lá pela direita. Levando o Raul. Atrás dele vai o Baidec. Ele tentou atravessar a jogada. Entrou o Guto tirando. Até a Dalberto. Não pegou o Adílio. Está meio fora de jogo o Adílio. Luiz Carlos. Já vem chegando o Paulo César. Renato está pela esquerda. Passou o Paulo César. Vai para o fundo. Levantou a bola. Passou. Olha o Oswaldo. Gol do Grêmio, Oswaldo. Pequenininho. Vejam aí no replay. Mas como sobe. Como se coloca dentro de uma grande área para cabiciar. O cruzamento perfeito de Paulo César. Vindo pelo fundo. Olha outra vez. Oswaldo chegando e cabiciando para o fundo do Filó. Fazendo o Grêmio. Três gols neste primeiro tempo. Aos 41 e 24. Contra um gol do Flamengo. E o Zagalo no túnel. Além de lamentar a ausência do Leandro. O Grêmio reclama também de não poder contar com plena forma do lateral em torno. Ele está sentindo que o Grêmio descobriu o caminho. É nas costas de Bigu que o Grêmio já chegou a esses três gols. Finalzinho do primeiro tempo. O técnico Carlos Froden falando desse resultado. É, nós estamos... O Grêmio está fazendo uma grande partida. Está jogando bem. E está merecendo o resultado. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Vem trabalhando o Flamengo. Tentando o Bebeto. Chegou tirando o Raul. Houve a falta. Falta do Tarcís ali em cima dele. O Bebeto reclama porque o Raul chutou a bola para longe. Dá uma falta na intermediária. O Tita mais uma vez ajeitando. Renato vai lá. Faz uma catimbazinha. Passou o Mozart e recebeu. Olha o Mozart. Tarcís acompanha. Agora dois na marcação. Renato também. Está valendo a sobra com Tita. Agora veio o Mozart. Fechou o João Paulo. Chegou picando. Tocou para fora o Oswaldo. Mas o juiz deu uma falta ali. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. De León sai jogando com o Baidek. Quando estamos chegando aos 44 minutos do primeiro tempo. E o Grêmio vence ao Flamengo aqui no Estádio Olímpico por 3 a 1. E a torcida já faz carnaval. É, a torcida está muito à vontade. Não é aquele público esperado. Mas é uma boa torcida aqui no Estádio Olímpico. Pegou o Mozart. O Guto passou na bola e a torcida fez uma festa. Agora Luiz Carlos não conseguiu achar o Renato. E o Grêmio deve estar preocupado também. Porque o saldo de gols é muito importante nessa taça Libertadores. Aí está o Bigu. E você vai rever os melhores momentos. E estes 4 gols do primeiro tempo com o Márcio Guedes. Daqui a pouquinho. No intervalo do primeiro para o segundo tempo. Está jogando o Adalberto. Vamos chegando ao final do primeiro tempo. Aí o Luiz Carlos. Trabalhou o Paulo César. Com o Baidek. O Grêmio agora engorda o tempo nesse finalzinho. Então o Marcos cantou a jogada com o China. Final de primeiro tempo em Porto Alegre. Três gols para o Grêmio. Um para o Flamengo. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Vamos embora. Aí o Flamengo saindo. Marcos Vinícius. Trabalhando um pouco mais atrás. Com o Adílio. Já perdeu a jogada. Voltou com o João Paulo. Adalberto. Até Muzer. Adílio. Voltando a Guto. Vai na frente o Bebeto. Jogou Deleon com ele. Outra vez o Guto. Tito está lá pela direita. Bigu faz a bola rolar até Muzer. O Flamengo vem tentando sair. Da defesa para o ataque. Adalberto. Apertando o Renato. Vai levando o Adalberto. Bola passou no Bebeto. Já chegou no Adílio. Trabalha com o Andrade. Levantou a cabeçada do Bebeto. Foi lá e pegou o João Marcos. A primeira pontada do Flamengo. Bom toque do Bebeto. Estava bem colocado o goleiro do Grêmio e João Marcos. O Brasileiro. Aí Bigu. Trabalhando o Tita. O Grosso ali do Juiz. Voltou com o Bigu. Quase que o Renato pegou. Adalberto. Desaparado em cima do Renato. Dom Paulo. Moser. Ainda Moser. Trás dele dando combate o Caio. Agora trabalhando pelo meio. O João Paulo com o Adalberto. Renato na marcação. A sobra acabou ficando. Com o China. Sai jogando o Renato. Aí levando o Renato. Aí levando o Renato. Chegou o Adalberto. Ainda o Renato. Olha o Raul lá dentro da grande área. Foi lá. Fechou o ângulo e pegou. Mas penetrava o Raul. O lateral direito do Grêmio. Pedindo a bola do Renato. Vem o Flamengo. João Paulo. Toca com o Andrade. Outra vez João Paulo. Bebeto está pela meia esquerda. O Marcos Vinicius está pelo meio. Vai chegando o Adílio. Gostou Bebeto tentando o Tita. Vem o Luiz Carlos e fez a falta. É uma falta na intermediária frontal. Ao gol do João Marcos. Quando temos dois minutos e trinta e oito do segundo tempo. Ajeita o Tita. Está preparando-se o Tita. Caio e o China na parede. Agora encostou também. Luiz Carlos está chegando. Renato voltou também. A princípio... O Grêmio não queria a parede. O João Marcos pediu. Vai o Tita. Outra bola a Tita. Bateu com força. A bola subiu. Olimpíadas oitenta e quatro. Cobertura total na Globo. Vamos com três minutos e quarenta do segundo tempo. Está aí o João Marcos aguardando a bola do Gandula. Vai jogando com o Baidec. Ele encostou para receber. Apertando o Marcos Vinicius. Vai com o Baidec pela lateral. Aí João Paulo em cima dele. Ele buscou o Renato que tocou para o Luiz Carlos. Em cima do Adalberto. Raul. Luiz Carlos outra vez o Raul. Jogou em cima do Tita. Tocou com o braço o Tita. Reclama o Tita. Luiz Carlos Félix. Diz para ele que não adianta. Que já marcou. Tita realmente abriu um pouco o braço. Oswaldo até a China. China acabou chutando em cima do Tita. E ganhou o lateral. A reposição do Raul. Na frente para o Oswaldo. Na briga com o Adalberto ganhou. Acostou Luiz Carlos. Ajeitou e bateu. Subiu a bandeira. Já estava impedido. Caiu lá do outro lado. A bola passou à direita do Fidhol. Fidhol cobra curto com o Guto. Está procurando alguém lá na frente. Para mandar a bola. Tentou com o Tita. Subiu com ele China. Tocando bem na frente para o Marcos Vinícius e o Adílio. Chegou Deleon. Olha a sobra do Adílio. Tentou prender. Arrumar não deu. Agora Raul. Contornou. Tirou Baideck. Lateral é do Flamengo. Adianta-se é do Alberto. Mais atrás ficou o Andrade para receber. E agora o Deleon é chamado a atenção. O Deleon é chamado a atenção lá dentro da grande área. Olha aí. China também conversa. Vai a do Alberto. Jogou na área. Virou China. Oswaldo. Puxando o Caio. Houve a falta do Adílio. Vamos com seis minutos do segundo tempo. E o Marcos Vinícius vai buscar a bola. O Adílio sem querer tocou para trás. Não tinha mais ninguém lá atrás. Todo o time do Grêmio subindo. Aí o Baideck na cobrança. Três a um Grêmio. Pediu Luiz Carlos e recebeu. Raul tenta passar. Penetração do Oswaldo. Luiz Carlos já marcou a falta. O Bebeto tentou jogar com o Chita. A falta do Luiz Carlos. A torcida protestou. E o Renato também. Flamengo cobrou rápido. Vem João Paulo. Entrando o Bebeto. Pedindo também Marcos Vinícius. João Paulo fez o lançamento. Tirou o Baideck e caiu com o Adalberto. Agora é o Adílio quem está pedindo. Boa jogada de calcanhar do João Paulo para o Adalberto. Fechou o Renato. O Renato brigando muito e tocou para fora. Apenas lateral. Adalberto para repor. João Paulo. Outra vez Adalberto. Acabou tocando na cabeça do Raul e a corna. O Guto vai para dentro da grande área. E a cobrança será do João Paulo. O Marcos chama a atenção do Raul para a marcação em cima do Marcos Vinícius. Bola atravessada. Passou errando. Lá dentro o China. Tirou de qualquer maneira o Tarcísio. A sobra ficou para o Mozart. Tentou virar para a esquerda. Tentou virar para a esquerda. Tirou Raul. Agora o contra-golpe do Grêmio. Renato. Tentou a armação com o Tarcísio. A bola muito forte até a Fidiol. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Vai lá brigando o Bebeto. Saiu o Deleon. O torcida gosta. Ainda o Deleon trabalhando. Agora o Osvaldo tentou sair da falta. Luiz Carlos Félix marcou. O capitão Hugo Deleon que já foi duas vezes campeão da Taça Libertadores. Uma pelo Nacional de Montevideo e no ano passado pelo Grêmio. Caio esporou boa bola ali para o Tarcísio. Lançamento na penetração estava impedido o Caio. Bebeto deixando com o Adílio. Adalberto. Tem o João Paulo solto aqui pela esquerda. O Talebar por meio. Vai levando o João Paulo. Tentou com o Marcos Vinícius. Houve o Breck ali em cima dele. Do Baideck ele reclamou. O juiz mandou tocar. O Deleon, Renato bem lá atrás. O Raul um pouco mais na frente. Voltou com o Baideck. Aperta Marcos Vinícius. Voltou até João Marcos. O Deleon. O Flamengo aperta a marcação. O Grêmio tenta sair. Vai o Conchina. O Luiz Carlos vem para a direita para tentar receber. A posição é boa. Vai o Caio. Vai em cima dele o Moser. Ainda o Caio. Tocou para o Luiz Carlos. Rodou para o Renato. Fechando o Renato. Levantou. Atravessou. Atravessou demais. Enxergando o Oswaldo. Tentou voltar. Conseguiu. Boa bola para o Paulo César. Levantou no segundo poste. Olha o Renato. Gol! Do Grêmio. Jogada idêntica. De Paulo César. Veja no replay. Jogada de fundo. Cobriu toda a defesa do Flamengo. O Renato entrou pelas costas do Adalberto. E com muita facilidade. Veja de novo. Tocou para o fundo do Filó. Fazendo o quarto gol do Grêmio no Estádio Olímpico. Agora Grêmio 4 Flamengo. E os jogadores do Flamengo ainda reclamaram do José Roberto Raimundo. De uma falta do Renato em cima do Adalberto. O Renato na Libertadores do ano passado marcou 3 gols para o Grêmio. E o Flamengo vai mudar novamente. Daqui a pouco vai entrar Helder no time. O gol de Renato aos 10 minutos e 11. E o Flamengo vai à luta. Tentando diminuir ali o prejuízo. Renato tentou em cima do Adalberto. E o Renato pede calma agora para o time. Adianta-se Raul. E a torcida pedindo mais um. Oswaldo. Trabalhou com Caio. China. Baideck. China. Não pegou o China. A bola é do Flamengo. Aí o Tita deixando com o Adalberto para repor. Mais atrás com o Moser. Andrade. Tentou a penetração do João Paulo. Fácil para Baideck. Também trocou as marchas e jogou para fora. Outra vez o Adalberto para repor. Proteção do Baideck. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Vai repor o João Marcos. Ele viu o time todo para se mandar. E bate com força. Subindo Caio. Deixando. E fingiu que ia subir e não foi. O Moser pegou. Agora ele pegou a sobra. Já vem passando o Raul. O Renato. Ou o Tita na marcação. Ainda o Renato. Agora acabou perdendo com a falta do Bebeto. E o Bebeto discute ali com o Renato. Que reclamou da falta. O Bebeto ficou... Também na reclamação em cima do Renato. Bem, o Zagallo vai tirar no Marcos Vinicius. Colocou no lugar do Edmar. Não gostou da atuação dele. E vai colocar Elden no time agora em lugar de Marcos Vinicius. Renato rolou para o China. Rolou mais para o Deleon. Tentou a penetração de alguém pelo meio. Saiu tranquilo o Fijol. E a Dílio. Já deu em cima dele Luiz Carlos. Ganhou também do Bigu. Mandou por baixo o Guto. Chegou o Caio. Outra vez o Guto. Caio conseguiu. Mas foi no repique. Tirando e ganhando lá a parada Andrade. Mas deu errado. Caiu com o Deleon. Bola passou por todo mundo. Chegou o Adalberto. Olha lá Luiz Carlos. Em cima do Marcos Vinicius. Tocou para o Paulo César. Olha a furada do Bigu. Deleon. Atravessou a jogada. Passou no Renato. Defesa do Flamengo. Estão tanto quanto desesperada. Olha o Renato. E fechando. Três na marcação. Adalberto ganhou. João Paulo. Adalberto. Na frente buscando o Bebeto. Prendeu o Bebeto. Tocou. Boa bola para o Marcos Vinicius. Lá em cima ganhando bem. Do Paulo César. Rolou. Jogada curta. Quando chegava. E tentava ali. Qualquer coisa. O Mouser. Que foi lá na frente. Tentar uma jogada. Grêmio sai jogando. Tarciso. Aos 15 minutos. Segundo tempo. Grêmio. 4 a 1. 3 a 1 no primeiro tempo. Já fez mais um gol agora com o Renato. Aí o Renato. Tentou a enfiada. Atirou Adalberto. Jogou em cima do Raul. Aí ele outra vez. Aí protegendo Adalberto. Chamou o Mouser. Aí trabalhando pelo meio com Adílio. Na frente achou bem. O João Paulo. Se manda João Paulo. Aí fechando o Marcos Vinicius. A bola passou. Tocou o Marcos Vinicius. Acabou voltando com o Renato. Lá dentro o Marcos Vinicius. Pegou a sombra da bicicleta do Renato. Tentou bater contra o gol do João Marcos. Mas a bola tinha muito efeito. E acabou saindo à direita do goleiro do Grêmio. Veja aí no replay. E o Marcos Vinicius vai sair depois dessa jogada. Quando ele teve ali a chance de diminuir o marcador. Mas está entrando o Helder. O Marcos Vinicius entrou no lugar do Edmar. Se machucou. No primeiro tempo. E agora dá o seu lugar para o Helder. China. China. Virou o jogo até Paulo César. Luiz Carlos. Olha o Zagalo tentou justificar com o Marcos Vinicius. A saída dele não conseguiu. Foi bastante aborrecido o Marcos Vinicius. E o Tarcísio agora foi colhido ali em perdimento. Andrade. Bobeou o Andrade. Vem o Tarcísio em cima dele. Com o Caio do lado. A bola passou. Chegou no Oswaldo. Muito perigoso. Bateu o Oswaldo. Buscou o cantinho esquerdo do Fidjol. O Fidjol estava um pouco adiantado. Ele poderia ter tentado também por cima. Preferiu o canto e acabou atirando para fora. E aí, Moser. Deixando com o Fidjol. E ao pé de Othib para se adiantar. Bateu com força lá para frente. Um deu para o Helder. Ficou com o Andrade. Adilho. Trabalhou curto a jogada com o Helder. Ainda ele. Acabou perdendo. Agora vem Luiz Carlos. Trazendo Luiz Carlos. Boa posição do Tarcísio. Mas percebeu bem o Guto. Tomou. Bigou. Tita. Passamento cumprido. Para o João Paulo. Aí agora na frente do Raul. A bola passou e acabou perdendo. A boa posição que tinha. Beberto encostou. João Paulo tentou atravessar. Buscando Adilho. Tirou de León. Voltou com o Raul. Renato. Dar um calcanhar. Uma inventadinha ali. O Adalberto agradeceu. Beberto. Limpou bem. Tocou bem agora para o Tita. Trabalhou com Adilho. Voltou a jogada com o Helder. Mais atrás. Tentando Andrade. Chegou. Espanando e tirando o Baidek. No contra-golpe o Caio. Parou no Moser. Mas houve a falta anterior do Guto. Estamos com 18 minutos e 30 do segundo tempo. Quatro gols para o Grêmio. Um gol para o Flamengo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. É a Taça Libertadores. Semifinais. Grupo 2. Oswaldo trabalhando na tabela. Não deu para o Caio. Tirou Adalberto. João Paulo ganhou do Raul, mas não levou. Proteção do China. Brigou muito o Tita. Livrou-se bem João Paulo. O Tita entrando. O Bebeto pelo meio. A Sozinho ali no meio da zaga. Tita preferiu a penetração. E o Baidek fez a falta. Olhem para o jogo de sexta-feira na Venezuela contra a Universidade de Los Angeles. O técnico Zagala ainda não poderá escalar o lateral Leandro nem o central Figueiredo. Mas já terá em condições de jogo o lateral Heitor. É uma falta que leva perigo para o gol do João Marcos. Está do lado esquerdo do ataque do Flamengo. E o Moser é quem está preparado para bater. Até agora o Grêmio não fez a proteção. O Marcos está lá pedindo. Agora sim. O Helder ficou ali na frente. Moser tentou buscar o cantinho direito de João Marcos. A bola cobriu. Levou perigo, mas cobriu o gol do goleiro do Grêmio. Veja aí de novo no replay. A cobrança do Moser. De curva buscando o canto direito do goleiro João Marcos. Está jogando o Raul. Na frente para o Renato. Tentou a jogada com o Oswaldo. Recebeu falta do Helder. Ficou caído. Helder. O Oswaldo melhor que ele. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Oswaldo se recuperou e saiu rapidinho. O Adalberto na proteção. Tocou para a corda. Mas o Bandeira deu falta. José Roberto Wright. Deu a falta duas voltas em cima do Adalberto. E foi seguido pelo Luiz Carlos Félix. Alphidjol. Vai jogando com o Guto. Bigu. Estou lá na frente. Vai cobrar o lateral Helder. Ou foi falta? Foi falta. Demora-se o Flamengo. Agora sim. Bigu tocou. Trabalhando. Ali pelo meio o Andrade. Puxando com o Bigu. Helder. Tentando com o Bigu. Entrou Luiz Carlos. Ganhou o lance. Tenta puxar um contra-golpe com o Tarcisa. Andrade. Virou Paulo César. Moser. Quase, quase. O patinar ali quase complicou o Guto. Olha o Bebeto. João Paulo. Vai levando o João Paulo. Levantou. Passou no João Marcos. Chegou tocando para fora. Ajudando lá dentro da grande área o China. Caiadilho na cobrança. E veja aí como o vento balança. Como estão aí os torcedores. Tentando o Renato. Tentando o Baidek. Veio o Renato. Chamou e fechou a jogada com o João Marcos. 19 mil e 75 pagantes. 60 milhões e 642 mil e 500 cruzeiros. A arrecadação que nos é fornecida aqui no Estádio Olímpico. Conforme o regulamento da Sul-Americana. O Flamengo leva para o Rio de Janeiro 20% desta renda. 23 minutos no segundo tempo. 4 a 1 para o Grêmio. Olha lá Tarciso. Brigando com o Helder. Bola sobrou atrás. Oswaldo tentou achar o Luiz Carlos. Não conseguiu. Andrade. João Paulo. Adalberto. Vem trazendo Adalberto. Bola chegou no Tita. Chegou com ele. Dedeon. Dividiu e tocou para fora. É e a chuva voltou com vontade agora. O cara esperou. Na parte do jogo. Deu uma chance. Agora volta. Adalberto. Está brigando ali no meio. João Paulo. Atravessou a jogada. Ninguém do lado de lá. Paulo César escora para a chegada do João Marcos. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Aí o João Marcos. Agora sem muita pressa o Grêmio com este marcador de 4 a 1. Aos 24 minutos do segundo tempo. A bola passou no Mozart. Agora ele deu ali uma puxada. Caio. Oswaldo. Tentava Renato. Chegou Adalberto. Mas a bola do Flamengo. E a torcida do Grêmio ficou cuspindo o marimônio. Não gostou. Adalberto. Puxou o Bebeto para receber. O Baideck deu. Bebeto tirou a bola, pegou na perna dele. Mas não houve nada. Saiu o João Paulo. Combrança curtinha e ganhou o João Paulo. Ganhou em cima do Raul. Aí ele entortou o China. Atravessou. Tentou pegar de qualquer maneira o Bebeto. Não deu. Saltou bonito o Bebeto. Mas não deu. Agora a falta do João Paulo. O braço curto com o João Marcos. Trabalha curto aí com o Deleon. E sai jogando com o Oswaldo. O João Marcos que aos 30 anos participa da sua primeira taça Libertadores. O Renato já ganhou a parada em cima do Adalberto que escorregou. Agora chegou o Adalberto. E tocou. Não deu apenas o escanteio. É, ele só deu o tiro de canto. Ele fez um sinal ali e ninguém entendeu nada, né? Se era falta ou se era corda. E o Renato ficou sentindo. Vai o Tarcísio na cobrança. Baideck vai para dentro da grande área. Renato também. Caio e o Oswaldo. Outro de dois gols. Mas quem tirou agora. Saindo na jogada foi o Adílio. Voltou com o Deleon. Brigou Bebeto. Recebeu do Hélder. Vai pela direita Bebeto. Chegou nele Deleon. Ainda Bebeto. Com um pouco a jogada atrás. Chegou Baideck. Fez a falta. Deu seu famoso chega para lá no Hélder. Opa na intermediária. Bola mexida. Chegou até no bigô. Andrade. O Marcos pedindo o pessoal para sair da área. Olha o João Paulo. Fechando. Fechando. Bebeto. Bola foi atravessada no Hélder. Bateu. Bateu na moldura. E não entrou. Olha outra vez. O Bebeto tentando desviar. Chegou lá. Tocou o João Marcos e pegou. Mas foi uma boa batida agora do Flamengo. Veja aí no repeteco. A bola chutada. O Hélder batendo na trave. E na sobra o Bebeto tentando ainda desviar do goleiro João Marcos. Aos 27 minutos e 40. É, e o Deleon ficou caído no lance. Caído o Deleon. Departamento médico em campo. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Continua sendo atendido o Deleon. Agora vai sair de maca. Rio. Flamengo chega amanhã ao meio-dia no Rio. E viaja à noite, às 11 horas, para Caracas. Para o seu jogo de sexta-feira contra a Universidade de Los Angeles. Alto Flamengo. Trabalhando o João Paulo. Andrade. Bigu na direita. Mais na direita ainda o Adírio. Ele levantou. Tirando o Raul. Quando o Flamengo acerta o Fidiole, evidentemente, o campo de defesa do Grêmio. Aí o Mozart. Em cima da risca, o Guto. Adalberto. A sobra do Adalberto, depois do Bebeto, o João Paulo tentou levantar para o Bebeto. Subiu com o Oswaldo, a proteção do Baidec. A chegada do Tiro. A bola é do João Marcos. Estamos chegando aos 30 minutos do segundo tempo. O João Marcos prende o jogo. O Grêmio, a esta altura, não tem muita pressa. E o Flamengo tenta diminuir o marcador. E o Adalberto. Trabalhou curto com o Andrade. Chegando, encostando a Dírio. Voltou com o Andrade, com o Moser. O Flamengo vai tentando, vai chegando o Moser. Virou o jogo o Hélder. O Bigu. Esperou demais o Bigu. Agora levantou. Foi lá, João Marcos e buscou. O bolo. Pegou com absoluta tranquilidade. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Grêmio, quatro gols. Dois de Oswaldo, um de Caio no primeiro tempo e um de Renato no segundo. Contra um gol de Tita para o Flamengo. Adianta-se o Bigu. Levantamento buscando o João Paulo. Tirou o Raul. Caiu na sobra com o Oswaldo. O João Paulo ficou caído. Luiz Carlos. O João Paulo está caído dentro da grande área do Grêmio. Chegou o Hélder no combate. Tocou para fora. E continua caído lá o João Paulo. O João Marcos agora vai ajudá-lo. O juiz Luiz Carlos Félix paralisa o jogo para que seja autorizado o atendimento ao João Paulo. Aí sendo atendido o João Paulo. Sendo atendido pelo médico do Grêmio, né? Até a chegada do Dr. Célio Coteca, médico do Flamengo. É o médico Dirceu Collor. O Dr. Célio vem chegando agora. Foi solicitada a maca para o João Paulo. Estamos com 31 minutos e 40. Tempo corrido do jogo no segundo tempo aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. É a Taça Libertadores. Grupo 2 das semifinais. Próximo adversário do Flamengo. Universidade de Los Andes. O ULA. Jogo que será realizado em Caracas. Na próxima sexta-feira, dia 29. Vigô foi lá e tomou a jogada do Paulo César. E acabou jogando para fora. É o próprio Paulo César que vai repor. Com Luiz Carlos. Aí o Tarcísio no lance. A sobra do Osvaldo. Mais atrás com Deleon. Levantou Deleon buscando o Renato pelo meio. Moser. Renato aperta a marcação. Moser passou, mas não levou. Recebeu, foi uma falta do Renato. Andrade. Tem o Adílio do lado dele. Bebeto tentava uma posição para receber. Não deu. Ele joga mesmo com o Adílio. Pela esquerda, Adalberto. São Paulo. Já de volta. Tita. Fechando pelo meio, Helder. Fechando também Bebeto. Tita tentou. Ela bateu no China. Voltou com o Caio e China. Mandou para frente. Bigou. Foi coberto infantilmente. E o Tarcísio agradeceu. Trabalha com o Renato. Tentou na velocidade. A jogada que ele gosta. Vai embora Tarcísio. Fechando da direita o Caio. Ainda o Tarcísio. Brigando com a proteção do Bigou. Voltou com o Renato. Luiz Carlos. Tentou fechar Luiz Carlos. Acompanhou. Fechou. Falta não. Valeu o lance. Bebeto Tita ficou sem opção. Otra vez o Bebeto. Deleon. Voltou de longe Deleon. Baideck vai lá e protege a saída do João Marcos. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Luiz Carlos Félix. Manda voltar a jogada. Vai lá Deleon. Vem trabalhando Luiz Carlos recebendo de Oswaldo. Voltou com o China. Virou o jogo todo para o Renato. Mas virou com muita força. Não deu para o Renato. E ele levantou a perna e sentiu o João Bosco. É, ele sepichou demais. A perna tentando pegar a bola. Acho que sentiu o Câibras. Agora ele mesmo sai para fora do gramado. Comentaneamente o Grêmio com 10. E o Flamengo vai à luta. Adalberto. E o Gilson já está no aquecimento. Adilho trabalhou. Guto. Pigou. O Guto vai lá pela ponta direita. Chegou na marcação. Tocando o Oswaldo. O Gilson que foi contratado junto à América por empréstimo para as disputas da Taça Libertadores. Aí vai o Gilson. Camisa 20. Para o levantamento. João Marcos vem em Bolsou. Na subida do Bebeto. Está brigando muito dentro da grande área. Sai o Renato. Passa o Tarciso para a ponta direita. Entra o Gilson na ponta esquerda. Gilson número 20 às costas. Ex-jogador do América do Rio. Pronto para entrar. Intentando o Flamengo. O Bebeto. Brigou ali com o Baideck. Tocou com o Raul. Acabou errando ali a jogada do Luiz Carlos. Aí o Flamengo. Boa zero. Trabalhou. Bebeto Tita. Pegou o Deleuon. Aí o Grêmio no contra-golpe. Tentando o Tarciso. Subiu a bandeira vermelha. Do José Roberto Wright. Mas equivocado. Porque a posição do Tarciso era boa no lance. E o Gilson já está em campo. O empréstimo do Gilson ao Grêmio custou 30 milhões de cruzeiros. Raul. Osvaldo. Outra vez com o Raul. Caio vai pelo meio. Tarciso pela meia direita. Chamou Mozart na marcação. Ainda Tarciso. Bateu em cima do Mozart. E é tiro de meta. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Aí o João Marcos na devolução. Grêmio 4 a 1 contra o Flamengo aqui no Estádio Olímpico. Estamos com 37 minutos e 30 minutos do segundo tempo. Aí o Baideck. João Marcos. Baideck. O Grêmio engorda o tempo. Aí o João Marcos. Vamos saber do Renato aqui no reservado do Grêmio. O que aconteceu com ele? Deu câmera. Bolsonaro deu as pernas. Então já que estava no final do jogo. Eu não consegui mais nem caminhar. A perna endurecia. Então vamos dar chance para um jogador. Por exemplo o Gilson que está descansado. Entrar e segurar mais o jogo. O Flamengo está muito nervoso em campo? Não. O Flamengo é uma grande equipe. Vocês estão vendo aí. Está tocando a bola. Não estou nervoso. Eu acho que estou de parabéns na equipe do Grêmio. Que fez uma grande apresentação. E não deu chance para a equipe adversária. Olha o Tito. Atravessou bem a jogada. Costou. Recebendo ali no meio. E trabalhando o Adílio. Vai ele. Tentou na esquerda. Não deu. Ficou com o Raul. Para o João Paulo. Osvaldo virou com o Deleon. Bigu tentou ir em cima. E o Gilson se aproveitou. Abriu um claro. Nas costas do Bigu. Aí o pequenininho Gilson. Aí fechando. Chutou a bola em cima do Guto. Na sobra Bigu. Olha, olha. Complicou o Tarcísio. Saiu do gol. O Fidial. Bateu o Tarcísio. Gol! Tarcísio aos 38 minutos e 50. Veja aí no replay. Numa jogada equivocada do Bigu. Ele tentou atravessar a jogada. No meio estava o Tarcísio. Ele não viu. O Tarcísio só pegou. Reveja. E o Fidial saiu para fechar. Ele mandou por cima do Fidial. E fez o quinto gol do Grêmio. Aos 38 minutos e 50. E o Bigu está chorando em campo. Sendo reanimado pelos seus companheiros. Todos foram abraçá-lo. Depois do gol de Tarcísio. Confortando o jogador que errou o Pássaro. E o Tarcísio que na Copa Brasil. Foi goleador do Grêmio com 10 gols. Marcou 3 na Libertadores do ano passado. Beto tentou a penetração ao receber o de Tita. Aí jogando o Deleon. Realmente nesta hora precisa de receber um apoio total o garoto Bigu. Lance tipicamente infeliz. O Grêmio agora tem uma falta. Como disse o Ricardo. O saldo de gols é importantíssimo na Taça Libertadores. E o Grêmio consegue um bom saldo agora contra o Flamengo aqui no Olímpico. Na primeira partida. Desta série. Ficando o Flamengo na obrigação de vencer a Ula. Em Deleon. E o público começa a ir embora um pouco mais cedo. Aos 40 minutos. Naturalmente o frio. O jogo está decidido. Pode sair mais gols. Baca a bola o Grêmio. A torcida gosta. Pé de olé. Mas o Tita interrompeu. Trabalhou com o Moser. Agora o Andrade tentou passar. O Gil se interrompeu. O Caio está pedindo substituição. Tita. Bola bateu no juiz. Chegou no João Paulo. Aí o Conhelder. O centro avante Guilherme no aquecimento. Aí Adalberto. Helder. Cacijo já roubou. Aí jogando com o Raul. Ganhando bem. Vai levando o Caio. A bola acabou saindo. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Está aí o Helder. O Caio pediu substituição. O Guilherme estava no aquecimento. E o Luiz Carlos caiu sozinho aqui. Acho que sentiu uma torção de tornozelo. Está sendo atendido fora do gramado. Está retornando com dificuldades o Luiz Carlos. E o Guilherme deverá entrar realmente no lugar de Caio. A Nadeleon saiu com a jogada. Luiz Carlos vem voltando. Gilson. Trabalhando com o Tarciso. Autor do quinto gol do Glêmio. Gilson. Prendeu. Viu a entrada do Oswaldo. Saiu o Fidjol. Foi lá e pegou. E o Guilherme já está pronto para entrar. Camisa 17. Jogando o Flamengo. Contita. Adalberto. Luiz Carlos ganhou a parada. Vai na frente Caio. Ele que vai sair. Encarou. Ganhou do Guto. Aí Luiz Carlos. Com falta o Andrade. Pela vitória sobre o Flamengo. O Grêmio vai pagar um prêmio a cada jogador. De 750 mil cruzeiros. E o Renato prometeu a metade do prêmio dele. Para as vítimas das enchentes aqui de Porto Alegre. Olha. E o Rio Grande do Sul vai ficar marcado na carreira do goleiro Fidjol. Este ano. Ele já tomou 10 gols aqui no Rio Grande. Um do Brasil de pelotas. Quatro do Internacional. E cinco esta noite. Vai ficar bem marcado. Olha lá o Bigu. Trabalhando o Bigu aos 43 e 22. João Paulo. Adalberto. Acabou recebendo a falta do Guilherme que entrou agora no lugar do Caio. Estamos chegando ao final do jogo. O Flamengo perdendo de 5 a 1 para o Grêmio aqui em Porto Alegre. Goto. Vadilho. E a torcida cantando. Está chegando a hora. E o Mozart tentando ali uma jogada. Mas não deu. Olha. Dojo Marcos. Olha. Olha aí a torcida do Grêmio. 19 mil e 75 pagantes. 60 milhões. 642 mil e 500 cruzeiros à arrecadação. Para o técnico Carlos Fronho. Chega a ser surpresa. Está goleado? Não. É o nosso equipe. Hoje nós. Pergunta ao Renato. O que nós falamos aí. Nós. Nós sabíamos que íamos ganhar. E ganhar. Um score meio folgado. Então. Dado o entusiasmo. E a preparação da equipe para esta partida. Tem o Mozart. Trabalhando o Mozart. Está no meio. Com o Adilho. Deixando com o Helder. Bebeto. Acabou recebendo a falta. 44 minutos e 50. Oswaldo, Caio e Oswaldo no primeiro tempo para o Grêmio. Renato e Tarcísio no segundo tempo. E Tita marcou o gol do Flamengo. 5 para o Grêmio. 1 para o Flamengo. A estreia do Grêmio. A estreia do Grêmio na Taça Libertadores. Nesta edição de 1984. Estreando de pé direito. Vem o Oswaldo. Vem o Oswaldo. Trabalhando o Oswaldo. Final do jogo. Final do jogo. No Estádio Olímpico em Porto Alegre. Pelas semifinais da Taça Libertadores. Grupo 2. Grêmio. 5 gols. Flamengo. 1. Olimpíadas. 84. Cobertura total na Globo.